Eu vou contar uma história hipotética. Totalmente hipotética, eu não tenho nada a ver com isso. Às vezes a vida é mais doida que um filme de Hollywood. Eu estava trilhando uma ascensão na minha carreira. O mais fascinante no Donald é que ele conquista as pessoas. Tudo na legalidade. Dois roubos, dois anos de diferença e o Donald Stelvig supostamente participou de ambos. Ele sempre foi meio canalha. Se acontece uma vez, é estranho. 100% mentira.